Fuja, dirigido e escrito por Anish Chaganti, com Sarah Paulson e a estreante Keira Allen no elenco. O filme acompanha o drama de Chloe, uma jovem que tem paralisia, diabetes, asma e outras condições. Super protegida pela mãe, Chloe acaba descobrindo que parte da sua vida não era bem como ela tinha ideia que fosse. Fuja tem muita coisa que me agrada logo de cara. O diretor e o roteirista é o mesmo do excelente buscando. Filme que coloquei como o melhor lançado em 2018 ou 2019. Temos Sarah Paulson no elenco, atriz que eu sempre acho que tem menos destaque em Hollywood do que realmente mereceria ter. E finalmente é um projeto pequeno, baixo custo, poucos cenários e elenco praticamente com dois ou três personagens. Tudo isso me agrada. E realmente me agradou em grande parte do que se propôs. Fuja é muito criativo e apresenta diversas situações angustiantes, apesar de sempre se colocar como simples enquanto produção. O que não é simples é a proposta do roteiro que tem conflitos em praticamente tudo que se apresenta, desde as doenças da jovem, passando pela relação com a mãe e ao tratar a dolorosa passagem de uma pessoa da adolescência para a vida adulta. Costumam falar de relacionamento abusivo relacionando o assunto a casais. O roteiro desse filme, porém, mostra que isso também pode ocorrer dentro da própria família. Temos uma mãe obcecada pela filha e por isso vai fazer absolutamente tudo para que ela não saia debaixo das suas asas. O conceito de mãe coruja transcende e a personagem da Sarah Paulson passa a ser uma ameaça para os planos de vida da Chloe, uma jovem muito inteligente e muito capaz, apesar das adversidades físicas e que está pronta para enfrentar o mundo que vem à frente. O filme nos envolve em suspense crível a partir de contextos bem realistas. Os conflitos se juntam em um só dando forma ao ritmo final do filme. E, após a virada do primeiro para o segundo ato, o filme não nos deixa largá-lo em atenção. Os pequenos diálogos entre mãe e filha intrigam e assustam ao apostar principalmente na situação. A Sarah Paulson conduz com maestria o script dado a ela, deixando vazar algumas expressões sutilmente macabras. Ela anuncia que dentro de si mora outro personagem e não deixa um diálogo ser entendido apenas a partir do que está sendo dito, mas também do que está sendo mostrado em face. A técnica nos conduz pelos mesmos sentimentos. Vários planos tornam Chloe pequena, uma menina mirrada, presa a uma cadeira de rodas, como se não fosse conseguir fazer, ações mais complexas. Outros planos nos apertam no rosto da personagem, dando a ideia de que, junto a ela, estamos presos também àquela situação. A trilha passa despercebida, pois o suspense precisa ser verossímil e muito realista. Logo, nada de jump scare ou técnicas parecidas que utilizem o som para gerar algum tipo de susto ou medo, quer que seja. O contexto em si já garante o envolvimento e já garante o próprio suspense. A fotografia impõe cores lavadas e demonstra toda a frieza da situação e, principalmente, da mãe. Se o coração ou a respiração de Chloe aceleram, a montagem também acelera e nos convida a sentir a mesma coisa. A simbiose entre narrativa e técnica é precisa, tal como em seu filme anterior, no Buscando, que eu já citei no início desse vídeo. Eu levanto apenas um porém. A solução mais importante de Fuja é dada de mão beijada nas mãos da protagonista. Chloe é inteligente demais a ponto de não precisar que uma caixa seja colocada em sua frente para entender o que está acontecendo de fato. Pede-se aqui a relação muito bem construída entre simplicidade estética e complexidade textual, uma das bases mais sólidas desse projeto que não foi respeitada ao final. O filme, apesar desse errinho, é muito eficaz. A proposta é bem atingida, agarra, gera engajamento e propõe imersão em uma trama que muitos de nós não vivemos da forma como está descrita lá na camada principal, mas que serve de alegoria, uma grande metáfora para a realidade ou situações de tantos que encontram-se ou encontraram-se atrofiados por quem menos deveria fazer esse tipo de coisa. É um belíssimo filme e vale demais a pena dar uma conferida e está na Netflix. E vocês, o que acharam aí de Fuja? Gostam de filmes pequenos tanto quanto eu gosto? Comenta aqui embaixo. Aproveita e também se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar na divulgação e dá uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês. Um forte abraço em todos vocês, até a próxima oportunidade e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho